Um ano atrás você tava na fase, por quê? Um bloco de currículo, debaixo do braço. Um ano atrás não, mais de um ano, né? Um ano e meio, vai. Não, um ano, um ano. Um ano? É porque eu não tenho nenhum ano com internet, acho que eu tenho nove meses com internet. Como assim, mano? É, nove meses, tipo, nove meses, dez. Com internet? É, tipo, não, com internet sim, que eu... Tô na internet. É, na internet. Caralho, eu ia falar, como assim, viado? Tipo, mano... Chegou agora a internet? Chegou agora na cidade dele, tá ligado? Estalaram lá agora o cabo. Não, tem uns brother que não tem na cidade, tipo... Sei lá, internet normal, é só via rádio, mano. Sério? É. Via rádio? Mano, pra você entender, tá ligado? É bem ruim a internet dos caras, mano. Tem que jogar só depois, tipo, sei lá, só depois da meia-noite, porque não tem muita gente usando. Nossa, eu fico putasco com a internet lá de casa. É o quê? É viva ou clara? Sei lá, nem existe. É porque lá na quebrada não chega, mano. Não chega porque os caras roubam o fio, tá ligado? Não chega. É o que ele falou, mano. É, mano... Tem internet, acho que é isso. É uma lá desconhecida, nem sei qual que é, mas eu sei que é a única que tem lá, e aí tem que ser aquela ou você fica sem internet. Mano, horrível. De casa, né? Já você muda de lá, Catiô. Mas agora, tipo... Amém? Não, lá é da hora, tá ligado? Mas ter quebrada é da hora. Só que, mano, tem uns bagulho que não tem, mano. E às vezes as pessoas querem, tipo, por exemplo, você quer fazer seus bagulho, tá ligado? Você quer ter uma internet melhor. Você quer, tipo, poder fazer seus trampos melhor, tá ligado? Então, mano, lá não vai te dar esse benefício de fazer isso. Sim. E infelizmente, você tem que sair de lá, tá ligado? Eita, velho. Porque lá é da hora, mano. Não é uma quebrada legal, não é não? É, o bagulho é sempre prosperar, né? Evoluir, tá ligado? É um bagulho que fez parte da história, mas você precisa evoluir. É a fase, é a fase, é uma fase. É o mini podcast, cortes do mini, que é o pessoal que é mais na minha cara, que são os preguiçosos, que aí não é... Vê lá só os pedacinhos, né? Tá ligado? Mas tá bom. Por isso que tá levando bastante. É o mini podcast também, que segue lá também o mini podcast também, pra pelo menos ficar igual os cortes do mini. Vai lá no Instagram, vai lá, corte mini podcast, vai lá, segue lá, tudo bonitinho, curte a fotinha se quiser também. Mas segue, segue, segue lá.